Em cada sala, um tema. Secretários dos nove estados nordestinos discutem os assuntos propostos. O resultado dos trabalhos de hoje vai ser colocado na mesa durante a reunião dos governadores com os ministros, nesta sexta-feira. Justiça, Previdência Social e Ciência e Tecnologia são os temas deste encontro. Na área de Justiça e Segurança Pública, os estados querem propostas concretas para o compartilhamento de responsabilidades com o governo federal. A ideia é cobrar a formalização do Fundo Nacional de Segurança Pública. Os estados estão passando por problemas financeiros, orçamentários e as secretarias de Estado de Segurança não possuem um orçamento compatível com a demanda. A criminalidade aumenta de uma forma desproporcional e os recursos que os estados possuem e destinam para a segurança em si, especificamente para a administração dos presídios, do sistema prisional, é insuficiente. Nós temos algumas expectativas, solicitações a serem feitas ao ministro da Justiça, ao governo federal. E uma delas é exatamente isso, a questão de nós participarmos do programa Brasil Mais Seguro, dentre outros programas que existem do governo federal. Então o objetivo é discutir e ao final nós termos uma carta, a carta de Teresina, que será encaminhada ao ministro da Justiça. A carta de Teresina tem a diretriz de termos uma polícia mais eficiente, mais próxima da sociedade. Tenha também o contexto de implantarmos políticas também que envolvam o desencarceramento ou evitar o máximo encarceramento puro e simples, dada a superlotação dos presídios e a própria ineficiência por muito tempo da prisão. Os governos também buscam fórmulas para diminuir o déficit nas previdências estaduais. No Piauí, mensalmente, o governo tem que repor 61 milhões de reais para complementar a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Na Bahia, o valor chega a 2 bilhões e 500 mil reais por mês. Um dos principais problemas nas contas públicas dos estados é a questão do déficit previdenciário. Tem agravado muito as condições de sustentabilidade dos estados, porque precisam aportar recursos para assegurar a aposentadoria dos beneficiários. No caso do estado da Bahia, esse déficit está na ordem de 2 bilhões e 500 milhões. Um evento como esse sinaliza a importância do aprimoramento da política previdenciária, esse intercâmbio na articulação com o Ministério da Previdência Social, para encontrarmos estratégias, novas fontes de receita que possam arrefecer esse déficit. Todos os estados do Brasil, com exceção dos estados criados mais recentemente, Rondônia, Roraima, e o estado do Rio de Janeiro, que tem uma forma própria de financiamento da previdência, o estado do Rio de Janeiro tem royalties do petróleo, que os outros estados ainda não têm. Até vi o pré-sal, só o Rio de Janeiro tem se beneficiado. Mas o déficit é comum. Essa forma de gerir o financiamento da previdência, ele não está dando conta do esforço que a previdência tem que fazer para pagar aposentadorias e para pagar pensões. Isso tem feito com que os estados deixem de investir, por exemplo, em saúde, em segurança, em educação, para investir, para dar conta desse compromisso que há com aposentados e com pensionistas. E nós, enquanto bases, que são os estados, estaremos discutindo para apresentar saídas ao governo federal para que no futuro esses fundos possam ser autossustentáveis e evitar que recursos de políticas públicas tenham que ser desviados para complementar a folha de nativos e pensionistas. Já os secretários de Ciência e Tecnologia reclamam que a aplicação dos recursos na área é distribuída de forma desigual e que o Nordeste recebe uma fatia incompatível com o tamanho da região. O Nordeste hoje representa 28% da sua população. Agora, na área de tecnologia, só vem 12% de investimento. Então, nós temos que diminuir essas desigualdades. A realidade específica das regiões periféricas tem que ser tratada de uma maneira diferenciada. Tem que ser tratada de uma maneira diferenciada porque essas regiões precisam necessariamente ter projetos estruturadores, criar infraestruturas que elas não têm, senão, na retomada, a gente vai estar fora do processo. A Paraíba tem, historicamente, um conjunto de ambientes em prol da inovação bastante forte. É um dos estados no Brasil que tem o maior índice de interiorização do ensino público gratuito. São quase 30 cidades no estado que ofertam ensino público gratuito. Então, isso vem favorecendo, ao longo dos anos, a construção de ambientes em prol da ciência, tecnologia e inovação. Mas é necessário que esses ambientes sejam mantidos. É necessário que a gente possa utilizar melhor a capacidade dos mestres e doutores e dos alunos formados no estado para resolver os problemas locais.